O que é o Chepão Mexicano Lucero? Vale Bilhões O Vingador Versão Marshmallow São Paulo Agentes de Narcóticos Mortos Apreensão de 22 milhões em cocaína Informante Morto Apreensão de 6 tonelares Cartel Massacra Blitz em armazém da Narcótica Os cartéis mexicanos tinham 2.500 quilômetros de fronteira Entre eles e a nação que mais consome drogas do mundo Separados por um muro de 5 metros Que começa no Oceano Pacífico E atravessa a distância de 4 estados Eles inundam nossas ruas Dia após dia Semana após semana A uma média de 20 toneladas por mês Bom, isso é o bastante Para dar uma linha de cocaína Para cada homem, mulher e criança Neste planeta São Pedro, Califórnia São Pedro, Califórnia Centro-Sul, Los Angeles Alô? Sou eu E aí, o que manda? Tenho entradas para o jogo de terça É mesmo? Fileira 10 Cadeira 14 14? Ah, conta comigo Achei de se ver Das 10 toneladas Na semana passada na Colômbia Para uma carreira hoje em Los Angeles Muito longe dos homens Que controlam todo o jogo Tijuana, México E lembre-se O Leon deve fazer todas as prisões Nós nos fechamos no centro E a extradição será feita por lá Entendidos? É, entendemos que não vai entrar lá sem a gente Tudo bem Você ouviu o cara Vamos nos preparar para agir Anda, Dimitrios Deixa a arma Estão loucos Está brincando comigo, Frost Não se esqueça que estamos na área deles Não é mesmo, Sean? Vamos Bom dia, bom dia Memo Lucero era um colombiano Que viu a oportunidade Nas cidades da fronteira norte do México Ele montou suas operações em Tijuana E construiu a mais usada e lucrativa Distribuidora de drogas que o mundo já viu Talia, como vocês? Lucero nunca dormiu no mesmo lugar duas noites seguidas Então ninguém sabia onde ele estava Mas depois de sete anos Finalmente encontramos ele Vamos lá Frost, que grande burrice Chamam a gente aqui e tiram nossas armas Esperam que a gente entre lá Num local cheio de atiradores de cartel bêbados e sem armas Isso é brincadeira Vocês não estão sendo pagos para brincar Boa sorte, amigos Burocratas Idiotas Valeu Boa sorte, amigos 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 Boa sorte, amigo Boa sorte, amigos Boa sorte, amigos Boa sorte, amigos Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Parabéns pela centésima captura É o que eu tô te falando, cara Olha só Tá bom, eu vou acreditar em você, tá legal? Você me viu com aquilo? Não, não vi não Querem jogar num torneio, querem jogar contra a gente Contra quem? Esperem Ramon Cadena foi morto ontem Quem? O homem do lucero? É, o promotor Não vou derramar lágrimas por ele, mas estou preocupado com uma coisa Isso pode ficar complicado, Dmitrius Prost, fiz pra você É de eucalipto, pra iluminação Iluminação, meu amor, ele é um velho Dá pra ele aquela vela de viagem Iluminação, é? Big Sexy Como é que tá, cara? Escuta, o que eu já te falei sobre o cigarro, hein? Não falei pra você parar de fumar, cara? Já saquei Eu não quero te colocar num caixão Ei, cara, o que são todos aqueles carros de narcóticos? Hã? Uma convenção policial? Ah, qual é? Eu fui convidado pro churrasco, cara Fica tranquilo, vai ficar tudo bem Fica frio Vamos lá Eu espero que esteja limpo ficar aqui na sua casa Oi Stacy Oi O que foi? Ah, aí, Sexy, como é que tá, cara? Na boa, cara Nossa, olha que loucura Obrigado Olha só aquilo Imagina se ela fosse que nem a gente Só quisesse transar, cara É disso que eu tô falando, sabe? Tipo aqui e agora Por que a mulherada não pode ser assim? Às vezes o cara só quer dar um azinho Assim, amor pra atrapalhar É disso que eu tô falando É mesmo, é isso aí Não vão dizer amém, amigos? Amém É disso que eu tô falando Eu tenho certeza que o Sean concorda comigo Não concorda não, Sean? É É Para de brincar Cara, o que você tá querendo hoje? O que você tá querendo comigo, cara? Vai, fora, corre Ele mantém ele no cabresto É sério, cara Ah, quer dizer que você ainda tem lábia Ah, ô, Candice Oi Não, não, não Eu só tô brincando Estamos aqui discutindo sobre a sobrevivência Espera aí É brincadeira Espera aí, como é que é? Não, eu sou Vocês estão no cabresto, caras Ah, espera aí Do que vocês estão falando? Cala a boca, cara É dia, eu não tô falando Isso aí, tô agora Mentirando Olha só Que mentira E aí, garota Quer ajudar seu pai? Uau Narcóticos, cara Não se mexa Eu acabo com você Caramba Ah, ah Agora já chega Não vem aqui ensinar esses seus golpes de braço E esses palavrões, tá bom? O que que é? Eu não obriguei ela a fazer, não Foi Ricks que ensinou, não eu? Não ensinou aquilo pra ela? Ah, eu só ensinei o... Adoro ver você com ela Ah, é? É, você é um doce Você viu ela me batendo? Vi Eu sei que ensinou tudo pra ela Amo você Quer que eu bote todo mundo pra correr? Leu a minha mente? É Quem te ama? Você Mexicalho, página Carga E aí, cara, como é que está? E aí Coloque aqui do outro lado O que você acha? O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? É da boa, cara Você sabe o que é da boa O material de primeiro Acho que devemos Começar o show Alô? Claro O que é da boa O que é da boa É aqui Ali Aqui O que é doido E da boa A Doido É Tudo de Temos A Retique A doido Eu estou tão orgulhosa de você. 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 Eu estou 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 orgulhosa de você. Stacy. 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 Para com isso. Calma! Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou aqui com você, cara. Aguenta firme. Vamos cuidar de você. Qual é? É aquele ali. Calma! 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 Amém. 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 Esse prisioneiro tem duas sentenças perpétuas. Ele não tem nada a perder, mas isso não importa. Nós dois sabemos quem ele é e do que ele é capaz. Então fique a três metros dele o tempo todo e não o toque e nem o ameace em nenhum momento. Entendeu? Entendi. Pode abrir. Tem cinco minutos. Achou que não iria me ver de novo, né? Três metros, Vetter. Está bom aqui? Aham. Mandou seu pessoal para me matar? Você não quer falar comigo? Tudo bem, então. Eu tenho todo o tempo do mundo. Qual o problema, Doc? Ei, qual o problema? Pare com isso! Tirem ele daqui! Tirem ele daqui! Achou que não iria chegar até você. É sua família? Tá bom, chega de conversa. Eu só quero fazer uma pergunta. Mandou aquela gente lá em casa? Mandou matar a minha mulher? Responde, desgraçado. Responde o que eu estou perguntando! Verifique acerto. Vetter, fique longe do prisioneiro. Vetter, eu te avisei. Eu te avisei. Afaste-se. Estava só pedindo um cigarro. Me larga. Eu tenho um cigarro. Por favor. Se eu tivesse quei você morrer... Se eu tivesse quei, eu já seria morrer. Eu era daquela hora, eu a viper. Já chega. Vamos! Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. O que é isso? E aí? E aí? Cadê o sexo? Está lá dentro. E aí, Big Sex? Como é que está aqui? E aí, como é que estão as coisas? Que bom que veio. Eu não sabia que vinha para cá. É. Xan, como é que vai você, cara? Olha, se precisar de lugar para ficar, você é super bem-vindo aqui. Entendeu? Tudo bem? Cara, a gente tem que falar com você sobre um lance. Qual é a parada? Temos que saber quem está transportando carga pesada. De que tipo de carga você está falando? Nível de distribuição. Coisa séria para valer. Os caras que estão nessa nova rede. Ei, cara, por que está bebendo direto da caixa? Pega um copo. Que saco. Sex, o papo é sério. Me fala sobre a carga. Quem está transportando isso? Aqueles negros do Costal estão transportando uma grande carga naquela igreja. Ainda usa aquele cachorro? Sabe? Aquele cachorrinho. Ainda tenho cachorrinhos. Ah, é? É. Xan, eu estou achando que ele pode ajudar a gente. Vai ajudar a gente nesse lance? Eu não gosto muito daqueles negões daquele bairro. Vamos acabar com eles. É, hoje à noite. Legal. Eu soube que você foi lá no hospital. É, eu... Eu sinto muito, cara. Eu achei bem legal. Não esquenta. Centro-Sul, Los Angeles. Eu falei, a gente devia trazer os cães do DEA para cá. Qual é, cara? Assim você me insulta. O Capone fareja uma bituca em um cinzeiro de qualquer carro no quarteirão. Entende do que eu estou falando? Tá legal, então. Começa a farejar. Calma, calma. Anda logo, vai. Não temos a noite toda. Vamos, garoto. Vai fundo, garoto. Vamos, Capone. Maravilha. Vamos, rapaz. Por que está demorando tanto? A gente não tem a noite toda. Não está ali. Vamos, Capone. Ele achou. Tem certeza? Certeza. Ele achou mesmo. Ele achou, cara. Duque, para. Após. Está ali, o king. Você se perguntou. Isso. Ele ouviu? Seu filho, não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. Incomodar cidadãos inocentes e trabalhadores com essa bobagem. Isso é um bairro de fraque e trabalhadores, porque não vão para o bairro rico. Eles podem pagar essas multas de 130 dólares. Eu estou agindo por ordem policial. O carro tem cinco minutos. Amigo, amigo, pode deixar. Com licença, senhora, esse carro é seu. Poderia ser meu. E quem é você? Conhece isso aqui? Eu sou isso aqui. Trabalho. Sexy, abre o porta-malas. Anda, cara. O que você está fazendo? Abre logo o porta-malas. Droga, o que você está pegando? Sai daí. É droga. Isso aí é seu. Esse carro é seu ou não? É seu? Pensando bem, não. É do Monroe. Monroe. O overdose. O overdose, onde é que ele fica? Daquele lado. Tá legal, pode voltar pra sua casa. Nós vamos cuidar disso. Eu não tenho tempo pra isso. Guinche o carro, legal. Sexy, agora é com a gente. Do que está falando? Não vou deixar vocês aqui desse jeito. Sexy, se manda. Fique esperto, hein? Agora, vamos lá. O que é isso? Agora vamos tocar uma hora. Sem intervalos. Olha só, tempo aqui. Mas que droga! Nossa! Diabo! Cuidado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Eu vou chegar no cara. Olha, cara, pega logo, tá? Eu só vou falar com ele. Vamos resolver a parada. Bem bonito o seu carro. Ah, é? O senhor é maneiro. Obrigado. Só pedi uma coisa. Eu estava pensando em trocar este aqui por sete igual ao seu. Jura? Que legal. Eu gosto mais dele do que do S-600. Eu posso ver a sua carta e o documento do carro, por favor? Ah, claro. Posso saber o que fiz? É, o paralama. Você está sem paralama. Isto aqui é um Porsche. Não vai ter que se preocupar com isso quando trocar pela caminhonete. E estacionou na vaga para deficiente. Não sei se você viu. Ah, é? Não. Droga. Você quer sair do carro, por favor? Valeu. Droga. Beverly Hills Central. 216. Cheque essa placa para mim agora. Por favor, quer descer do carro? Número 4QDA486. A gente não faz sentido com isso. Aguarde... Eu pedi para o senhor descer do carro. Você é ridículo! Quando é que alguém na história da humanidade foi incomodado por causa de uma merda de um paralama? Cuidado com a boca. O que é? É um, um, dois, dezenove e cinquenta e quatro. O que é? Vai embora! Cê não se cheguei ao outro mundo. Ele tem o mandado para atravessar fora da faixa. Fora da faixa? Então quer dizer por que mandou um pager para um traficante umas dez vezes seguidas? Não liguei para ninguém. Bom, o salão é seu, não é? As chamadas vieram do seu salão. 90% dos meus clientes usam drogas e todos usam meu telefone. Eu não sei. Então por que o overdose se refere a você como fornecedor dele? Você é Hollywood Jack, não é? Como é que é? R$%&&&&&&&? Os direitos civis estão sendo violados porque um traficante barato chamado Overkill ou sei lá, droga do nome do negão mencionou um cara chamado Hollywood Jack? Chame um advogado, seu babaca. Seu advogado? Sai! Não sei quem ele é, não é? Calma aí. Eu vou chamar o seu maldito advogado. Eu vou acabar com ele depois que eu acabar com o seu carro. Sai de cima do cara. O que você está fazendo, cara? Tem que relaxar. Relaxa, relaxa. Volta já para o carro. O que está pegando, cara? Pode ter gente filmando isso, cara. Calma aí. Volta para o carro. Tudo que a gente tem, cara, é uma multa por atravessar fora da faixa. É só isso. É tudo que nós temos. Uma multa por atravessar fora da faixa. Vai, cara. O Hollywood, como é que você sabe que o overdose é negro? O quê? Por favor, me corrija, mas você chama ele de negão, não foi? Gente imbecil como você não chama os negros de negões? Ah. Você entregou. O meu advogado... Acabou de se entregar muito com você, seu maluco. Seu advogado? O que foi? Está olhando aqui? Algum problema? Volta para o salão, cara. Pode botar. Já está tudo bem agora. Tudo bem. Foi algum problema? Está olhando aqui, hein? Olha, entra no carro. Está tudo bem. Está tudo bem, gente. Que droga. Entra no carro. Quando estão em nosmother. Por favor. Muitauldade, meu irmão. Muitauldade? Eu não sei o que tem hoje single. Tem uma cervejinha aí? É, tem uma cervejinha. Tá, tá. Ei, por que resolveu mandar mensagens do salão para um maldito traficantezinho, tipo umas dez vezes seguidas? Ah, tá bom, desculpe, desculpe. Ah, não sei, é que isso, não esquenta com isso. Não tem nada de mais. Mas, o problema foi que passei a tarde com os tiras, sabe? Principalmente com tiras que você devia ter matado. Long Beach, Califórnia. Idiota. Santos, não me gusta sair assim, sem minhas maletas, sem minha roupa. E, me mito, não traigo nenhum joguete, nem seus livros. Santos, de que se trata tudo isso? Teresa, por favor, eu só faço o que me pide o teu esposo. Ele me pediu que te levara a um lugar seguro. Entra dentro do carro, por favor. Tudo bem. Que coisa? Que coisa, Mami? Eu quero sair. Eu quero sair deste carro! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está lendo, hein? Nada. Tem a ver com o que estamos falando aqui, porque se não quiser estar aqui, é só sair por aquela porta. Sean. Pode continuar. O segundo passo... O segundo grande passo é inundar toda a costa oeste com mais coca do que jamais vimos antes, em uma tomada hostil e direta. Se isso acontecer, estamos de volta ao ponto inicial. Não devíamos ter ido ao México. Podemos fazer isso. Podemos acabar com eles antes que se tornem o próximo cartel dominante. Isso é muito importante para mim. São implacáveis. Eles invadiram minha casa. Não, não, não. Não temçam energia de dar uma hora em um golpe. Não tem problema. 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 A CIDADE NO BRASIL Você quer companhia? Como é que está? Só quero ver se está com microfone. O que você está fazendo? Eu não estou com microfone. É o que todo tira diz. Escuta. De onde eu conheço você? Você não me conhece. Quer fazer negócio ou não quer? Está tudo aqui? Até o último centavo. Você tem sorte, sabia? É, eu tenho sorte de voltar ao lance. Eu vou dominar o corredor, sabia disso, não é? Qualquer um que mexe com o diabo... Pai, que droga. Lembra do tira que pegou o chefão? A gente matou a vadia da mulher dele. Foi você que matou a vadia da mulher dele. É. Qualquer mulher que se case com o tira tem que ser burra. É, a chave está no carro. Segura-me. Que perca? Era minha esposa, desgraçado! Alem no corredor. Alem no corredor. Venha. Desgraçado! Não atirem. Temos claridade do xerife de losangem. Ele está vindo para cá. Fique em posição. É um dos nossos. Não é o nosso cara. Epico, não é o nosso cara. Todas as unidades, negativo, não é um dos nossos. Entrem! Merda! Não é o nosso cara. Explodiram o carro! Explodiram o carro! 10-13! 10-13! Temos um ferido! Maldito! Seu desgraçado! Maldito! É um negro desgraçado! Passe de cara! Maldito! O que é isso, cara? O que é isso? 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 Estou usando os recursos que eu tenho. Cara, deixa eu te falar. Olha, eu só vim aqui te chamar, tá? Eu volto para te pegar, gente. Vai dar um jeito nisso. Não se incomode em vir me pegar. Eu estou avisando, eu não vou entrar nessa. Você não vai... É, está pisando na bola assim. Está descontrolado, cara. Por que eu estou pisando na bola? Você só está aprontando direto. E depois eu que tenho que ir lá limpar a sua cara. Mas a culpa não é minha se alguém sai da linha. Eu não estou brincando com você, Sean. Como pode virar as costas para mim depois que a gente já passou juntos? Você está pisando na bola e eu não vou arriscar minha família. E o que é que você faria? Pensa um pouco nisso. Fala do hospital, dos pesadelos. O que é que você faria se ela morresse? Não fique aí. Eu vou te cuidar e não me torriu. Onde está a minha casa? Eu deixo de se ir embora. Eu vou arriscar. Não sei se eu morrindo. Onde está a minha casa? Obrigada. Não entende nada? Oi, senhor, e aí? Está com seu pessoal aí? Estamos prontos. Olha, cara, você não precisa fazer isso não, se não quiser. A gente é assim mesmo. A Stacy é da família. Além disso, tenho umas coisas novas que quero testar. Eu não posso deixar você ir sozinho. Olha só. Eu tenho uns coletes sobrando no carro. Legal, vamos nessa. Eu acredito que John said he thought a plan came alive in the script just already. Abaixem-se, agora! Para o chão, todo mundo para o chão! Mas o que que é isso? Anda! Anda, desgraçado! Anda! Fica ao seu! No chão! Vai! Você achou que eu não ia te encontrar? O que que é isso, cara? Levante-me! No chão! Ah, que droga! Olha só esses desgraçados! Pode fechar esses malditos comigo! Não! Eu não sei! Tens de mim! Quando vai criar tudo dinheiro? É assim que eu ligar! Que você faz a primeira vez. Que coisa que eu quero falar de novo. Liga, na minha frente. Use o telefone para o satélite. Saco... Anda. Não usam os códigos, eu conheço todos eles. Mexicali, vamos lá. Nova York, pizza? Estamos tendo uma festa e quero pedir algumas pizzas. Ânimo, cara. Vai querer agora? É, a festa já começou e tem um pessoal esfomeado aqui. Ah, isso é ótimo. O que vai querer na pizza? Ah, tudo. Vai pagar em dinheiro, cheque ou conta? Ah, dinheiro, cheque ou conta? Dinheiro. Onde você está? No Parque do Diabo. Ah, vai demorar um pouco, mais de 30 minutos. Ah, a gente se vê. Vamos, de praça. Senhoras e senhores, coloquem suas poltronas na posição vertical e fechem as mesinhas. Estamos prestes a fazer nossa aterrissagem final no meio do nada. Tchau. Tchau. Isso aqui é demais! Isso tudo é lindo, não é? Eu acho que vou abrir um salão a uns 5 quilômetros ao norte daqui. Porque as pessoas no mundo todo, Joe, elas querem ficar bonitas. Menos você, é claro. Não se mexa, Joe. Eu abro a porta. Eu não sei como está vivo até agora. Entra logo no carro. Entra no carro. Está legal, meu. Big Sexy, se livra dele. Volta para pegar o caminhão. Tchau, Joe. Então não é cabeleireiro. Está me dizendo que esse moleque é o Diabo? Não, não sou o Diabo, cara. Cala essa boca. Não, ele não é o Diabo. Mas vai levar a gente até o Diabo. É, eu vou levar vocês para o Diabo. Ou não. O que vai fazer, cara? Vai me matar? Vai se ferrar, não vai fazer nada. Porque no fundo você é apenas um tira. O que você disse? Não me entere, não. Não vai falar a verdade, né? Tá, para com isso. Que saco! Quer dizer que você nunca viu o cara antes. Eu nunca vi o cara, nem sei o nome dele. Mas vende drogas para ele. Ah, é assim que funciona. Ele está mentindo, está sim. É assim que funciona. Se isso tivesse dado certo, o que ia acontecer depois? Se isso tivesse dado certo, o que ia acontecer depois? Tenho um hangar. Para. A 15 quilômetros da fronteira, eu deixo a grana e saio andando. Teria sido uma moleza, viu? Mas ainda vai ser. E aí? E aí? E aí? Tá entendendo? Texicálio. Pagem. E aí, pessoal? Que te passou? Tobi... Turbulência... Oi! Eu trouxe pra vocês! Por que tão tarde? Eu... Eu não contei? A minha namorada mora aqui perto. Ela... Ela mora aqui perto. Fomos até o bar lá em Barstow. Tomar uns drinks. Cerveja... Tachos... Dar rezadas... Preciso relaxar um pouco. Mata-lo! Não! Eu trouxe... Muevan-lo! Mata-lo! Rápido! Rápido! G! Vamos lá. 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 Você acha que eu sou ele? Ah, droga! Ah, droga! Droga! Ah! Devia ter ficado longe do México e talvez sua esposa ainda estivesse viva. Droga! Saca-lhe los ojos. Entiendo. Ah! 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 Lá em cima! Ah! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. O que é isso? Olha, olha. Olha. Olha o que é bom. Olha. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 What will be, no one knows Who am I, led to tell What will be, well, let it be Without your kiss I've been dreaming of the things I miss Your eyes, your mouth, your lips, your touch Your eyes, your mouth, your face, your touch Who am I, led to tell What will be, no one knows Who am I, led to tell What will be, well, let it be Your mouth, your eyes, your face Your touch Your touch Your touch Your touch Your touch What will be, well, let it be Coming for you Jill J-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j Guilty till you proved innocent And diamonds out Stitch niggas' mouth Move diligent Blots watchin', cops watchin' And suburbans with tan No slim shady wolf kids That'll rob you for 50 cent Y'all niggas' money But I stole it Spilled nacho cheese Strong army look Tell you this is nacho cheese My guns and citrus Don't think I won't squeeze You can't do shit Any straights Like a cop won't leave I'm not gonna bleed Best to be bustin' when you draw Got an iron Not the type You plug into the wall Cold world Niggas say they got your back in they front Till you pull a gauge And push they fuckin' back to they front Split your whole mill in the half Like the back of a blunt Remember ride an I-9-5 With crack in the trunk Ass M&M Why can't take over the game Cut it up like OJ Get all highs in the main Be careful what you ask for You just might get it I ain't got nothin' to lose If I get locked in do-life I just deal with it Cause I ain't got nothin' to lose And I might die from the semi With multiple shots in me I ain't got nothin' to lose Man, I'm against all odds I don't even feel high Cause I ain't got nothin' to lose If you got an organ donor Then you ain't got the heart for this dude I let a slug blow your fuckin' neck Apart from your jewels Light your ass up You can be the star on the news Corner I found brain metal Two yards for your shoe Key heavy metal Find my house like Sanford and son Prefer a revolver Kabula don't Jammin' them guns Get a fuckin' heart Rammed in your lungs Kidnap your kids Make a pair a hundred grand For your son Slay master shit 10 niggas apart from they family Butcher your frame Then melt a fuckin' pulse to your family Bullets rain down on your head Don't get trapped in the drizzle Your man Donald won't do shit But the Mac will lift you Don't explode from gunshots Slay for all you're not Too hard Till you get small Like new parts in the box Slow the spot on But they climb Scorch in the high Strip them down Leave them in box of shorts And they socks Be careful what you ask Or you just might get it I ain't got nothin' to lose And I'm against all odds I'm against all odds And意 for big cry Cause I ain't got nothin' to lose Uh-huh I'm ready If you're ready I can turn man apart I'm ready If you're ready I know you ain't got the heart I'm ready If you're ready I can turn man apart I'm ready If you're ready I know you ain't got the heart Diablo A CIDADE NO BRASIL